Hahahaha Lorena Ô Antony O Garfios Sim Que legal Eu tô com o sapato da linda Ah Ô Antony, você tá comendo pipoca assistindo o Garfios? Uhum Olha lá A mamãe não tira falando da mamãe Olha, eu tô comendo pipoca Tchau Tchau Deve ser do outro lado Tem outra boquinha do outro lado Não, tem que virar o quadrado Muito bem, Lorena Muito bem Cadê o triângulo? Aê Esse é quadrado Esse é losango Não está ocupado? Ai, não dá jeito Aí fica tudo errado Uma e uma Para eu não saber Para sair mal Não sei sim Olha Só falta uma aqui, ó Deixa eu ver Dois Aqui, ó Pronto, passou em todos Aê Já falta esse Da Elsa Bonita Que bonita que você está ficando, Lorena Só falta o último E o último E o último Aê Muito bem Acabou Agora só deixa estecar Agora sim, hein Muito bem, Antony Que belezinha Está com muita fome Nessa neném dela Gente Aqui, Ana Eu amo Ele está mexendo Me cago Sua neném está com fome Está soprando Está quente Nossa, que quente Gente Vai queimar a boca Essa com o neném Para você Estou acolhendo, eu rolei Vamos embalar, está no arzinho para ele Bola, vamos embalar Bola 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 O que é isso? Ema, você sabe sem mãos, vai agarrar? Você não vai para mim mesmo? Sabe assim, ó Põe a minha mão aqui E eu desce... Não, não ele Acorda, vamos Quer escorregar? Você está falando para o cachorrinho se ele quer escorregar? Sim Se ele quer? Sim Ele está chorando Sim Ele está lá Então, p Tchau, tchau.